Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou trazer um duelo de titãs aqui pro canal Gabriel Rodrigues vs Lucas ART, a parte 2, mano, porque a parte 1 eu já escutei porque eu não me aguentei, tá ligado? A parte 1 é muito boa, velho Vamos ver como que ficou a parte 2 Então simbora, rapazes, já tô com o meu fone, Gabriel vs Lucas Duelo de titãs em 3, 2, 1, play Nossa, tem um cabelo aqui, mano Vai dar merda, vai dar merda Que foi de uma cortesia, porque tudo nesses anos foi ideia minha Mas calma, parceiro, só te criticar sem te dar um apoio, jamais Seu estilo lembra muito meu, cê escreve igual eu aos 3 anos atrás Sem reclama, sem perto, reclama, mais que dores Tô mais bravo de Konoha, ninja, que é uma ideia, tá de caça Sobre de quebrei, eu que mando nos pastitores Com perfumação de curdo, não penso da minha cefálica Então muito cuidado com cada linha Cê sabe mais que ninguém, que eu tenho o sangue do perigo Cuidado com cada linha, não venha a conta mentira Que tudo que você sabe foi porque aprendeu comigo Nossa, vai Gabriel, amassa Você tá ligado que eu não queria te condenar assim Começou a fazer rap primeiro sim Volto no tempo aprendo tudo antes e volto pra casa sem fim Poderia ter recusado a proposta, mas não quis Poderia ter saído e te fudido, mas não quis Preferir ficar na minha, escalando cada nível Já você tá profissando, engolindo o que disse Mas pra falar tem que ter pra contar Infelizmente no caso aqui já Ou melhor não confie, ele faz Não passa vergonha falando que é foda, ficando pra trás Você quis inventar, só que não sabia Que não ia aguentar uma revanche E agora vai falar qual a sensação que dá Em campo de batalhar sem elefante Nossa Nossa, quebrou Nossa, quebrou Nossa, quebrou Não preciso pagar disso, pessoal, pra ter poder Já tá capaz, já tá máscara, só falta se esconder Secundário, o que morre pela honra Meu sego, o morcego que enxerga que o orgulho é maior que você Isso tudo é surreal, você acha que tá normal Batalhar contra mim, parece até ser legal Mas até me sinto mal na ficção É seretólico de louco, travessão, perda o ponto, não Nossa! É tudo surreal, mas que não é ficção Assim como a tua vida, tua rima não faz sentido Então cuidado comigo, que desde sempre é sombido Você pode ser meu amigo, mas é substituído Com acordo contigo, se eu for substituído Carrego comigo, que eu aprendi com o meu trabalho Quando alcanço o topo, deixo pra trás o aprendizado Com certeza quem é pendente supera muito fácil Nossa, vai dar bosta isso aí, velho Vai dar merda, mano Eu sou o Lucas ART Eu sou o Gabriel Rodrigues E nós somos os 7 Minutos Não, galera, a gente não brigou Muito obrigado, antes de qualquer coisa Pelo apoio que vocês deram No último vídeo, eu comentei no final Que o Gabriel a gente tinha brigado E muitos de vocês mandaram recados pra gente Recebeu umas mensagens Cara, o Lucas é alto também, velho Pra gente continuar juntos, tá ligado? Eu achei que ele era baixo, mano O Lucas é alto, pô É quase do tamanho do Gabriel, pô A gente não brigou, galera Quer dizer, a gente briga porque a gente é ser humano E é uma coisa importante eu até dizer pra vocês Se você tá brigado com alguém que você gosta Faz as pazes, mano Não Ela se importa com você É, mano Não importa nada É, ou não Mas faz as pazes do mesmo jeito Mas nem assim você fica feliz com ela, mano Eu não Não leva nada, galera Pelo menos que você filme e poste no YouTube Aí você pode ficar rico Desculpa, né, com brigas Desculpa, eu quero não preocupar Mas, galera A gente tem os sete minutos, né, mano Anos juntos de amizades De repente, vamos brigar A gente criando teoria Tipo, nossa, ele postou uma foto com mochila Ele vai embora mesmo Muito obrigado pelo carinho de vocês De verdade, galera Então, eu espero que vocês tenham gostado Desse duelo de... Pô, eu achei da hora Pô, tem que ter um... Tem que ter um... Parte 3, velho Deixa um like pesadão, mano Porque deu muito trabalho, mano A gente foi lá Como um galopão abandonado, mano A gente cometeu um crime Pra poder jogar pra esse vídeo Deixa um like nesse vídeo Deixa um comentário com a sua opinião E fica ligado no canal Pros próximos lançamentos Não se esqueça de seguir a gente, mano Nas nossas redes sociais Tá tudo aqui embaixo, mano Obrigado Essa parada treta Muita galera foi seguir a gente Nas redes sociais Muito obrigado por quem tem ido Mas não deixa de seguir lá, não, galera Que é muito importante Segue ele no Twitter Segue eu no Twitter também Nossos Instagrams Aí embaixo Todos os links estão aqui Na descrição do vídeo, demorou? Demorou? Vocês são muito fodas São carinhosos demais com a gente Eu fico muito feliz Obrigado por realizar o nosso sonho Fazendo vídeos pro YouTube E é isso mesmo Bom, é isso Digo mesmo Nos vemos no meu próximo vídeo Tchó Galera, a gente brigou sem ele E ele tá não forçando a fazer Vai calar a boca, cara Mano, muito bom, véi Ô, cara Um dos melhores que eu já vi, véi Sério mesmo Cara, eles têm que fazer A parte 3 disso, mano É muito da hora Ô, quase Mano, eu achei que ia dar bosta Naquele começo De verdade, mano Os caras atuaram demais, mano Eu, em real Fiquei, tipo, meio Meu Deus É real isso, não? O que que tá acontecendo? E, mano Eu achava que o Lucas Era baixo, tá ligado? Só que, tipo, assim Ele é quase do tamanho do Gabriel E o Gabriel, eu sei que Alto pra cacete, mano O cara deve ter quase 2 metros Sei lá quanto Então o Lucas, porra É alto pra cacete também E que da hora, velho Isso aí, mano Porque, tipo Tipo Só pra você ver A amizade dos caras, tá ligado? Eles se esculacham, mano Tipo, traçalham o ego Um do outro E eles continuam suave, tá ligado? Mano, isso é muito bagulho Tipo, amizade foda, tá ligado? E, cara Que duelo da hora, velho Super engraçado E meus parabéns, velho E obrigado Pra quem me indicou Esse duelo Mas é isso, rapaz Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros Raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou